Desde que eu comecei a minha jornada como um falso magro, eu sempre quis chegar em um nível daqueles shapes bem estéticos, estilo deus grego. Para muitos, o objetivo é ter aquele shape Doritos, onde você tem os ombros largos e a cintura bem mais fina. E quando eu comecei, na verdade, era o contrário, era a cintura e os ombro aqui. Um exemplo desse shape Doritos estético é o do David Leite. Bota a foto aí, editor. Para conseguir esse shape, esse formato de corpo, você precisa focar bem nos ombros, principalmente a lateral aqui em cima também, o superior de peito, as costas para ficar mais largo e você também precisa ter uma cintura mais fina. No vídeo de hoje, a gente vai estar focando em crescer as costas para ficar bem largo ali na dorsal. Com esses exercícios, eu consegui essa evolução de costas. Chega de enrolação e bora para o treino. Primeiro, eu começo com a bela barra. Cada vez que eu faço esses exercícios, eu estou tentando melhorar um pouco a repetição, botar um peso a mais ou melhorar a execução. Sempre tem algo para melhorar. Quando eu comecei mais gordinho, eu mal conseguia fazer sequer uma repetição. Então o que eu fiz foi pular. E caralho. Então o que eu fazia para conseguir praticar era pular e segurar em cima do movimento e controlar o negativo, tá ligado? Para você, pelo menos, conseguir ganhar um pouco de força. Aí aos poucos, você consegue fazer uma, duas, três, quatro, vai por aí. Se você tiver, você também pode usar um elástico para facilitar. E aos poucos, você ganha essa força aí para conseguir fazer. A barra é, com certeza, um dos melhores exercícios para as costas. E ela vai te trazer aquela largura na dorsal. Em seguida, eu já mando a barra supinada. E eu fiz três séries até a falha para a barra supinada e para a barra normal também. E se as barras normais já estiverem bem fáceis para você, você conseguir fazer 15, 20, você pode usar uma mochila ali com um pouco de peso para ficar mais difícil e você conseguir continuar progredindo. Depois das barras, eu já desço lá embaixo, para onde eu tenho os pesos, e eu faço as remadas. Eu tento descer completamente e segurar a contração lá em cima do movimento e sentir bem a contração nas costas. Eu tento fazer com um peso que seja difícil, porém não prejudique a minha execução e acaba machucando, tá ligado? Você precisa fazer um peso que você consiga fazer bem 6 a 12 repetições ali. Aí também eu fiz três séries pronadas e três séries segurando supinada também. As remadas vão te ajudar a dar mais detalhes nas suas costas e também mais tamanho e grossura nos músculos. Essa aí foi a parte das costas. Se eu estiver na academia, eu faço um exercício ou dois a mais ali. Mas com o que eu tenho aqui em casa, esse é o treino que eu faço. Depois eu finalizo com um pouco de bíceps. Eu vou mostrar um pouco aí, mas eu quero fazer um vídeo inteiro para como eu cresci meus braços também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado você a montar o seu treino aí de costas para ficar estilo Bach, de mão back. Bora tentar bater aí. Será que vai uns mil likes nesse vídeo? Seria foda. E se você curtiu também, se inscreve aí no canal para a gente bater os 40 mil inscritos aí. Bora, bora, bora. Tamo junto e até a próxima. Tchau.